Agência Internacional de Energia Atómica a caminho da Central Nuclear de Zaporizhia para inspecionar o local. Duelo de titãs na televisão brasileira. Jair Bolsonaro e Lula da Silva trocam acusações sobre escândalos e corrupção no primeiro debate para as presidenciais. Inundações no Paquistão continuam a semear rasto de morte. Últimos números apontam para mais de 1061 vítimas mortais. NASA dá início à missão não tripulada Artemis I, de olhos postos na Lua, na colonização e em Marte. A Agência Internacional de Energia Atómica está a caminho da Central Nuclear de Zaporizhia para inspecionar o local. A missão deverá chegar o mais tardar esta semana, de acordo com o Rafael Grossi, diretor-geral da agência. Isto acontece poucos dias após os bombardeamentos terem atingido aquela que é a maior central nuclear da Europa e a terem desligado temporariamente da rede elétrica da Ucrânia. Os militares ucranianos estão a ter formação sobre a gestão do risco de acidentes nucleares, incluindo a desativação de poeiras radioativas, numa altura em que aumentam os receios de um desastre nuclear. Noutros locais da Ucrânia, muitos são os voluntários que ajudam a retirar os civis das zonas mais afetadas pela guerra. Zelensky não tem dúvidas de que o país vai vencer. A Ucrânia vai impor-se, sem dúvidas. A vida vai regressar. A dignidade do povo do Donbass regressará, assim como a propriedade de viver de forma segura e feliz. É exatamente isso que a nossa bandeira ucraniana vai simbolizar quando hastearmos em Donetsk, Gorlivka, Mariupol, em todas as cidades do Donbass, na região de Azov, em todas as regiões sob ocupação russa. Em Kharkiv, Zaporizhia, Kherson e, com certeza, na Crimeia. A Ucrânia lembra-se de tudo. A Ucrânia dá conta de novos ataques russos em vários locais, incluindo nas proximidades da central nuclear de Zaporizhia. Seis candidatos à liderança do Brasil no primeiro debate presidencial este domingo, mas duas figuras de destaque no Frente a Frente. O ex-presidente Lula da Silva e o atual Jair Bolsonaro foram os protagonistas da noite, com trocas de acusações sobre escândalos de corrupção, fome, economia, gestão da pandemia e meio ambiente. O seu governo foi marcado pela creptocracia, ou seja, um governo feito à base de roubo. E essa roubadeira era para conseguir apoio dentro do parlamento. Não era apenas para o ex-presidente Lula, era para ele também conseguir apoio dentro do parlamento. Assim sendo, nada justifica essa resposta mentirosa que você deu nessa questão. Sim, o seu governo foi o governo mais corrupto da história do Brasil. As farpas de Bolsonaro sobre escândalos com a Petrobras não ficaram sem resposta. É indescritível o que nós acabamos de ouvir. O presidente estaria até informado de que foi exatamente no nosso governo que a Petrobras ganhou o tamanho que ganhou com a capitalização de 70 bilhões de reais para a Petrobras crescer. O presidente precisava saber que o meu governo é marcado pela maior política de inclusão social, pela maior geração de emprego. Lula da Silva, o candidato do PT, lidera as sondagens para as eleições de 2 de outubro. Conta com cerca de 45% das intenções de voto, acima dos 30% do rival. Um churrasco que terminou em tragédia. A 30 quilómetros do Roterdão, nos Países Baixos, um caminhão despistou-se e atingiu mortalmente 6 pessoas e deixou 7 feridos, incluindo um em estado grave. Os neerlandeses estão em choque. Esta cidadã, residente numa cidade vizinha, relata que todos ouviram os xeranes e foram consultar a internet para ver o que se passava. Quando se aperceberam, ficaram chocados com a magnitude do que tinha acontecido, recordou. Acrescentou que é terrível tanto para os envolvidos no acidente como também para o condutor, que, segundo acredita, não o terá feito de forma deliberada. É terrível. Toda a gente foi afetada e sente-se tremendamente triste com o que aconteceu a estas pessoas. Aqui nunca acontece nada. Quase não existem roubos ou outras coisas terríveis e, de repente, algo assim acontece. E ficamos em alerta. Estamos chocados e toda a gente na vizinhança foi afetada. As autoridades estão a investigar as causas do acidente. Até ao momento, sabe-se que o condutor do caminhão é espanhol, tem 46 anos e está a ser submetido a exames médicos. De acordo com os meios de comunicação social neerlandeses, a viatura não levava carga no momento do despisto. Madrid celebra o Mundo Cripto, um evento com mais de 7 mil participantes, centrado nas moedas digitais. Apesar da controvérsia levantada vários dias antes e dos pedidos de cancelamento, o Centro E-Zinc, na capital espanhola, foi o local para receber o evento. Um estudante e investidor, presente no Mundo Cripto, disse marcar presença para continuar a formação porque acredita que o dinheiro digital é absolutamente o futuro de tudo. Algumas entidades, como a Comissão Nacional do Mercado de Valores, alertaram recentemente para a falta de autorização dos organizadores do evento para a prestação destes serviços de investimento, recordando para o perigo de convidar jovens inexperientes a investir num produto altamente volátil. O Mundo Cripto defendeu-se, assegurando que o evento não era uma forma de atrair novos investidores, mas sim uma simples conferência, baseada em informação sobre as moedas criptográficas. As inundações no Paquistão, provocadas pelas chuvas das monções que começaram em junho, continuam a não dar tréguas. Há cada vez mais mortos, pelo menos 1.061 pessoas, de acordo com os últimos números e milhões de afetados. Muitas pessoas não têm alimentos nem água potável. É assim no Baluchistão, no sul do país, uma das áreas mais afetadas. A casa desta família ficou submersa e não resta nada. É muito triste ver todas as minhas coisas submersas, a minha casa inundada. Muitas partes da minha casa estão danificadas. Estou preocupado, os meus filhos estão com fome e doentes, tenho dor. O que devo fazer? Agora tenho de escolher entre alimentar as crianças ou construir uma casa. 33 milhões de pessoas foram afetadas, o equivalente a 1 em cada 7 paquistaneses. O governo deslocou o exército para o terreno nesta província vizinha do Afeganistão para colocar a salvo pessoas bloqueadas pela água. O primeiro-ministro decretou o estado de emergência. O governo central anuncia a canalização de 10 mil milhões de rupias para a província do Baluchistão. Em conjunto com o governo regional, a Autoridade Nacional de Gestão de Catástrofes vai planear trabalhos de apoio. Os números podem agravar-se nas próximas horas. Por causa das inundações dos rios, o sul do país antecipa mais complicações. Os fogos florestais na região de Rayazan, na Rússia, não dão descanso aos bombeiros. Nas últimas 24 horas, a extensão ardida terá aumentado cerca de 2.600 hectares, totalizando cerca de 17.500 hectares, desde o início de agosto. A região que está a arder situa-se a cerca de 180 quilómetros de Moscovo, desde há 10 dias que o cheiro a queimado e o fumo se fazem sentir na cidade. Os bombeiros lutam com dificuldades não só pela extensão da área a arder, mas também pelas condições meteorológicas, com ventos fortes e temperaturas que ultrapassam os 30 graus. O primeiro foco de incêndio na região ocorreu no dia 7 de agosto, o segundo, um dia depois. Há três semanas que as chamas lavram sem dar tréguas. Esta segunda-feira dá-se o primeiro passo para o regresso do homem à Lua. A NASA inicia a missão não tripulada Artemis 1, para testar sistemas que protegem os astronautas em viagens futuras à Lua e mais além, mas também de olhos postos na colonização. A cápsula Orion deve ser lançada ao meio-dia e 30 horas portuguesa do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. A nossa equipa está entusiasmada há muito tempo com o que estão a fazer e com a maneira como estão a apoiar este programa, a nossa capacidade de voltar à Lua e de colocar pessoas na Lua. Por estes dias tenho trabalhado com pessoas que são muito mais jovens do que eu. Trabalho nisto há algum tempo e poder ver os rostos e ouvir as vozes dessas pessoas e a emoção que elas têm todos os dias é fantástico. Perguntamos isso a muitas pessoas, como fazem muitos programas e elas fizeram um excelente trabalho. A cápsula Orion, acoplada ao gigantesco sistema de lançamento espacial, ficará no espaço entre 26 e 42 dias antes de cair no Oceano Pacífico. O arranque da operação é acompanhado com expectativa.